Salve salve turma, hoje nós vamos fazer mais um papel simples das antigas, de um jeito mais fácil possível, que é o papel de H, em H, exatamente, Hzinho, legalzinho no alto, fica top, legalzão, e aí junto eu vou ensinar como pra vocês, vou passar pra vocês uma medida das antigas também, tá já adaptada aqui pra nossa modernidade, que é uma batata carrapeta, tá, de 70 centímetros, pipão, e ela leva bambu em cima, fibra embaixo, essa medida aqui é de um amigo do Tim Pipas, já é das antigas, a gente só tava muito no meu bairro, se eu não me engano, década de 90, 2000, fez muito dessas pipas aqui, ela vai uma biqueirinha aqui em cima, legalzinha, então eu vou ensinar tudo pra vocês, então pra começar o papel, o que a gente vai precisar aí, a gente vai precisar de 3 faixas, tá, 2 de uma cor e uma de outra, todas da mesma largura, e nós vamos precisar de um pedacinho da folha aqui só, tá, você vai pegar um outro retalho e tirar um pedaço, e aí vai depender da largura do seu pipa, a nossa pipa aqui é bem larga, então as faixas são bem largas, mas aí é fácil, é só você montar aqui mais ou menos, quer ver, ó, só vou mostrar pra vocês, que a gente vai colar aqui, rapidão, isso aqui, 2 palitos, tá pronto. Então a gente vai começar aqui fazendo o que? A gente vai tirar o vermelho, antes de a gente começar, você vai deixar o seu like, se você for novo aqui, você vai se inscrever no canal, pra gente continuar, aí você vai pegar a faixa amarela, vai dobrar mais ou menos até o próximo do meio dela aqui, vai deixar uns 3 dedos sobrando embaixo, você dobra aqui, pra você poder cortar isso daqui no meio, você vem aqui, ó, estilete, calinha, com a tesoura, do jeito que você tá acostumado aí, e corta aqui, ó, abre o meio, a gente vai colar aqui, o vermelho. Certo? Aí o que você faz? Volta com a folha aqui, ó, ao normal, coloca uma aqui do lado pra você saber onde tem que passar a cola. Aí você vai vir aqui, ó, vai ver se vai caber na sua armação certinha. Tá vendo? Ela vai caber certinho na maçã. Então aqui a gente vem, faz o que? A gente tira essa parte amarela aqui em cima, deixa do lado aí, a gente vai aqui chapar rapidão, pra gente colocar a biqueira. Aí, ó, nossa pipa tá pronta, certo? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a biqueira dela. Como que a gente vai fazer a biqueira? Você pega um retalho do papel, eu vou fazer de vermelho pra aparecer no alto. Tá? Você pega um pedaço de papel, dobra ele no meio aqui, assim, ó. Essa biqueira que eu vou fazer, tem a biqueira bico de ouro, diamante, palito, tem um monte. Essa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer diamante. Tá? Que aí fica mais legal pra essa pipa aqui. Então a biqueira diamante, ela tem 3 centímetros, geralmente por 5. Ela é mais comprida. Quando você abre ela aqui, ó. Tá vendo? Ela fica assim, ó. Tá vendo? Ó, a biqueira tá pronta, a pipa tá pronta. Aí ficou essa folha legalzinha aí, ó. De H, ó. Tá vendo? Ó, largão, bonitão. Você pode fazer ele mais fino, pode fazer ele mais largo. H dá pra você fazer com ele do jeito que você quiser. Eu gosto largão assim, porque aparece bem no alto. Beleza? Então vamos às medidas dessa pipa aqui. Essa pipa aqui tem uma varita central de 70 centímetros, passada no afinador de 60. Tá? A varita central, 70 centímetros no afinador de 60. A varita de cima dela tem 53 centímetros e é no bambu, no afinador de 50. No bambu, afinador de 50. E a varita de baixo tem 45 centímetros na fibra 2.0. Tá? Fibra 2.0 aqui embaixo. E bambu na parte de cima. Eu nunca testei ela com fibra em cima, tá? Pra ver se ela fica boa. Mas sempre fiz ela dessa forma aqui. Então talvez uma fibra 2.2 em cima você possa tentar colocar também. Tá? De bico ela tem 28 centímetros de bico e o meio 23 centímetros. E o restante é a parte de baixo dela. Certo? Essas são as medidas dessa pipa aqui. Que é uma carrapeta batata. Aí a rabiola dela, geralmente eu coloco uma rabiola cabelo de anjo. Eu coloco umas 20 voltas. As fitinhas passadas mais ou menos dessa largura aqui. Aí ela fica show de bola. No próximo vídeo eu trago ela no alto pra vocês verem como ela ficou. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações junto com o Galo aí. Nos vemos nos próximos. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho